Informação que acaba de chegar, pode pôr o Pedro pra mim aqui, um jovem de 19 anos acaba de ser preso em Santo André, região metropolitana de São Paulo, acusado de participar do atentado que matou os dois estudantes de Cambé. Lembram desse caso? Lembram do atentado à escola em Cambé? Já é a sexta prisão. Pedro, conta pra gente qual era o envolvimento desse jovem nesse ataque, os detalhes. Muganza II, que foi divulgado agora há pouco pela Polícia Civil, esse jovem de 19 anos, ele é suspeito de participar de forma ativa no crime que culminou com o ataque no Colégio Estadual Professor Helena Colodi em Cambé, que tirou a vida da Caroline Alves, que tinha 17 anos, e também do Luan Augusto, de 16 anos, os dois que eram namorados. A Polícia Civil informou que este jovem morador de Santo André, no estado de São Paulo, ele teria instigado o autor do crime a cometer esse ataque dentro do Colégio de Cambé. Além disso, durante a investigação, também foi descoberto que esse jovem de Santo André estaria planejando um crime parecido para ele mesmo cometer lá no estado de São Paulo. Então, foi pego antes, em um trabalho conjunto da Polícia Civil aqui do Paraná, começando por Londrina, a Polícia Civil do estado de São Paulo, também o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Como você bem destacou, esta foi a sexta prisão envolvendo o ataque contra o Colégio Helena Colodi. Nós tivemos a detenção em flagrante do autor desse atentado, o jovem de 21 anos, que depois acabou sendo encontrado morto na casa de custódia de Londrina. A suspeita é de suicídio. Nós tivemos também a prisão de um jovem de 21 anos, esse jovem que o teria filmado do fim de semana antes do crime, em que ele já fazia ameaças sobre o que iria fazer na segunda-feira no Colégio de Cambé. Também dois homens de 35 e 39 anos, esses presos suspeitos de terem vendido o armamento e também a munição que foi usada pelo autor do ataque. E um jovem de 18 anos que foi preso em Gravatá, em Pernambuco, ele que teria sido o mentor intelectual desse crime. no Bulgã, estão seis pessoas presas, investigação da Polícia Civil avançando em relação ao ataque contra o Colégio, essa tragédia que movimentou e mobilizou o Brasil todo. E 25, aí você vê, Pedro, a importância do seguinte, muito se fala, é claro, na segurança estrutural das escolas, a necessidade de subir muro, colocar cerca elétrica, impedir a entrada de estranhos, e tantos outros fatores para, com certeza, melhorar a segurança para dentro das escolas. Isso realmente é muito importante. Agora, veja o detalhe, Pedro, meio-dia e 26 dos envolvidos, nós temos dois de muito longe. Um de Santo André e outro de Pernambuco, que mostra que o trabalho de investigação tem que ser feito, como a polícia está mapeando também, desses contatos pela internet, Pedro. É aí que tudo acontece, é aí que eles combinam esses ataques, que eles incentivam a gravação dos vídeos, aonde eles propagam a violência e combinam tudo isso. É o chamado submundo da internet, Buganzo, é a Deep Web. Isso que me entendo sendo alvo de muita crítica, essa falta de fiscalização por parte das próprias plataformas de redes sociais no controle sobre o que é debatido nessas redes. E aí nós temos uma situação que você bem ressaltou. Três jovens, os principais, segundo a investigação da Polícia Civil, responsáveis pelo ataque, o direto, que foi lá e praticou, mesmo os outros que pensaram ou incentivaram, jovens que nunca se viram pessoalmente, mas ao longo de dois anos planejaram algo tão sórdido e cruel que terminou com a vida de dois jovens sendo tiradas e aí mobilizando toda a cidade de Cambé, comovendo todo mundo, até por conta da situação, como tudo aconteceu, e também do perfil que eram esses jovens que perderam a vida. Com certeza, Pedro. Obrigado pelas informações. Infelizmente, é um caso marcado pela morte do Luan, da Carol, que eternamente serão lembrados por conta dessa tragédia. Agora, pelo menos, nós estamos vendo a polícia agir semana a semana, trazendo novas prisões e a investigação minuciosa desse caso. E daqui para frente, assim, tem que ser feito. Não é principalmente esse trabalho de investigação dentro da internet, de como esses jovens estão combinando esses ataques através das redes sociais. Meio de 27, a volta...